Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito E hoje a gente tá aqui pra um vídeo de... abrindo boosters, né? Eu vou abrir esse triple pack do escudo e espada, mano Esse triple pack que vem aqui, ó, com uma aponita... peraí, aponita de Alula, olha, olha, ou melhor, aponita de Galar, mano É uma exclusiva, mano, a gente sabe que é exclusiva porque tá ali, ó, é uma carta promo Ali embaixo aqui, ó, tem uma... aqui, ó, onde tá meu dedo? Tem tipo uma meia estrelinha, uma estrelinha escrito promo Então é só vem nessa triple pack, então é a única oportunidade que vocês têm pra conseguir Enfim, eu peguei essa da aponita porque eu achei ela linda, ela é holográfica E ela tem um número exclusivo ali, então vocês vão ver Eu vou abrir, vem três boosters e ela Mas antes, né, gente, lembrando que eu tenho uma loja na Shopee vendendo produtos Pokémon originais Copag Ou seja, não é... não é pirataria nem nada E vem lacradinho, gente, lacradinhos, produtos Copag, produtos para proteção das cartas E ouvindo os sleeves que tu bota as cartinhas dentro, bonitinho Eu ia pegar uma aqui, mas tá guardadinho Eu vendo aquelas proteções Gente, cem proteções daquelas, nove reais Confere aí, tá aqui, ó, nove reais vem cem Se tu quiser menos, conversa comigo que eu posso fazer, beleza? Mas enfim, e, óbvio, né, tem o meu livro, gente Se vocês não conhecem o meu livro, link tá na descrição na loja da Shopee também Então, lembrando, peçam permissão pro pai de vocês antes, beleza? Pra comprar por boleto, por cartão, enfim, é nóis E o frete tá grátis, então é melhor ainda Depois de tanto merchan, né, mano? Vamos abrir esse triple pack escudo e espada Que coisa linda Vamos fazer aqui, ó, unboxing pra vocês verem, ó Eu fiz unboxing errado, mas beleza Eu pensei que ia puxar, olha só o que eu fiz Eu não abri coisa nenhuma, mano Eu só arregacei o... Caraca, mano, olha Só piorei a situação, mano Mas enfim, vamos ver se eu consigo puxar aqui agora É, não deu Aqui, ó Aí, meu Deus, mano Dificuldade de eu abrir isso aqui é absurda É que eu tenho medo de rasgar as cartas De amassar É coisa de colecionador, mano Elas vêm assim, ó Bonitinhas Elas vêm com durex atrás aqui, ó A gente descola Vem com uma... Na verdade, com uma colinha Enfim Vamos deixar os boosters aqui E a nossa... Opa, quase que eu mostrei o código Ela vinha com código também O códigozinho, né Que a gente deixa aqui bonitamente E a gente tem a bonita de galar Olha que coisa linda Eu falei pra vocês Não sei se vai focar Ela tem um códigozinho de série Exclusivo ali embaixo, ó Mas ela é muito bonita, gente Olha só, ela brilha, holográfico, ó Enfim Exclusiva do Triple Pack Os Triple Pack geralmente tem isso Eles vêm cartas exclusivas Só do Triple Pack Que vocês não vão encontrar Nesses boosters, beleza? Enfim Vou deixá-la aqui bonitamente E vamos abrir A gente tem aqui Os Super Lapras, né Olha que bonito E o Super Snorlax Giganta, né Giganta Snorlax A gente tem esses três boosters Pera aí Tá colando ainda Esses três boosters Do Escudo e Espada Para abrir É agora de 2020 Uma das coleções recentes Desse ano Eu lembrando que tem outros vídeos Que eu abri Coisas antigas Então dá uma olhadinha Eu abri boosters antigos E abri outros boosters também E se tu quer apoiar o canal, mano Tem um link aqui Pode, enfim, mano Pode apoiar Aplaudir Pode fazer várias coisas aí Para enviar Inclusive enviar cartinhas Para mim fazer vídeos aqui E comentem, mano Se vocês tem alguma X Alguma rara Eu quero ver, beleza? Enfim Qual que vocês apostam Que vai vir uma rara? Uma GX Alguma... Eu acho que vai vir Essa aqui, mano Essa aqui Eu vou deixar separado Por último Eu vou abrir Primeiro a do Snorlax Vamos ver aqui, ó Pera aí Esse aqui é o códigozinho Eu vou deixar aqui do lado Veio um Golden Golden Vocês podem ver Veio uma Roselia Roselia Veio um Joutique Um Doce Raro E... Vamos lá Torcendo, torcendo, torcendo Torcendo Oh my God Oh my God Um Beda Mano do céu, gente Veio uma Rainbow Essa carta é super rara, mano Olha só, gente É super rara O Beda É uma carta Apoiador, mano Super rara, mano Olha Olha os detalhes, gente Olha Deixa eu tentar focar direito Olha os detalhes dela Mano do céu Isso vai para o meu sleeve Agora, mano E tu sabe que ela é original Porque ela tem uns relevos Aqui, ó Ela tem tipo uma impressão digital, ó Caraca, mano Eu consegui uma carta Rainbow, mano Isso é tipo super, super raro Caraca, mano Eu estou tremendo aqui, mano Ainda tem dois Boosters para abrir Mano do céu Caraca Gente Eu não sei o que falar, mano Caraca, gente O Beda Ligue uma carta Nossa senhora Deixa eu ler aqui para vocês, ó Eu estou... É... Ligue uma carta de energia básica Da sua mão Mano, essa carta é muito boa, gente Mano... Gente, eu estou... Eu não sei o que falar, mano Eu vou deixar aqui E eu vou guardar agora Uma carta Rainbow Nossa senhora Será que vai vir coisa melhor ainda, mano? Vamos tentar abrir aqui, ó Para vocês verem Vamos abrir agora O do Lapras, mano Giganta Lapras Vamos... Cadê aqui, ó? Vamos cuidar para não... Não dar spoiler aqui para vocês Ah, mano De novo Ah, eu vou tirar o cartãozinho aqui de trás, já Deixar ele bonitinho aqui Vem um Shinshow Um Giglet É a comunzinha, né, mano? Um Feral Set Um Hitmonlee Um Toxic Road Holographic E uma carta de energia, mano Veio uma holográfica Toxic Road Vocês estão pegando aí, ó O brilhinho dela, ó Uma holográfica Caraca, mano Uma holográfica E uma Rainbow Essas cartas Rainbow São muito Muito difíceis de conseguir É tipo Mega rara Ultra rara, mano Que chamam Vamos abrir a nossa última aqui Que é essa aqui Que eu deixei para o final Vamos lá Vamos tentar não dar spoiler, né, mano? Porque eu sou Rei dos spoilers Vou pegar aqui Bonitamente Para não dar spoiler Vou arrumar as cartinhas aqui Vamos lá De novo, mano Eu tiro aqui A última Que é O código E vamos lá, mano Vamos lá Opa Um Giglet Um Feral Set De novo Vai de novo, cara Um Golden A gente já abriu A gente já abriu o Golden Um Lupo Caraca, gente Caraca, gente Enfim, mano Deu De primeira Deu boa A gente abriu uma Rainbow Essas são as três Que vieram Que deram Boas, mano Um Beta Um Feral Set Um Feral Set Foil E um holográfico Toxic Road Caraca, gente Mano É Super Master Ultra Rara Essa aqui, mano Eu ainda não acredito, gente Cara Eu ainda não acredito, mano Eu tô, tipo Sem acreditar Que a gente conseguiu Uma Super Rara Na moral Enfim, gente Se vocês estão gostando Dessa série Deu abrindo as Boosterzinhos, mano Abrindo as cartas Deixem muito like, gente Pra gente conseguir Alcançar mais gente Mais treinadores Pokémon aí Que gostam Desse tipo de conteúdo Beleza? E se tu quer, mano Comenta aqui A tua carta mais ara Comenta aí E lembrando Que eu tenho a minha lojinha No Shopping Vendendo itens Pokémon, né Cartinhas também Todas originais da Copag E lacradas, beleza? Confere ali E compra meu livro, né, mano Meu livro também tá vendo lá E era isso Então deixa o like Valeu, falo E fui! E fui!